Olá, um grande abraço! É luta aqui e acolá, pauta local e nacional. Agosto começou com o chão da escola, todo dia e toda hora visitando, mobilizando para a nossa luta fortalecer. Chegaremos no dia 17 de agosto, estaremos no Palácio da Abolição 9 horas da manhã para cobrar a prorrogação do curso, as pendências da educação e você precisa estar presente. Estaremos também, ainda no mês de agosto, no dia 21, na Seduc, para cobrar as mesas setorais de negociações que foram prometidas e a gente quer ver efetivadas. No dia 22, estaremos na Assembleia Legislativa 9 horas da manhã para colocar para a Assembleia Legislativa a nossa principal pauta, que é acabar com a taxação dos 14% e pedir uma audiência pública para nós podermos mobilizar, discutir, negociar sobre a pauta local e nacional. E no dia 23, estaremos na PGE para cobrar do procurador, da procuradoria, que valorize, que respeite o funcionário da educação. Por isso, agosto, ninguém para e em setembro vem o grande dia, a grande mobilização. Um grande abraço, participe da luta do sindicato que não para.